Vou passar para vocês aqui a nossa solução de gerenciamento central. Com esse período de pandemia, é comum até mesmo o departamento de TI estar trabalhando home office. Então, para facilitar, organizar a gestão dos appliances UTM que estão espalhados, o GSM centraliza esses equipamentos em uma única interface. Então, eu consigo gerenciar múltiplos equipamentos de uma única tela, permitindo também compartilhar políticas, centralizar os logs de eventos e relatórios. Então, toda a informação detalhada de tráfego, de usuários, aplicações a sites mais acessados, relatórios gerenciais para direcionar até investimento e aprimoramento de políticas de segurança e até mesmo informações de produtividade desses funcionários. Através do Zero Touch, gerenciado pelo GSM, também facilita na implantação de novas caixas. Em longa distância, eu envio essas caixas através de uma transportadora, de um portador, ligo ela à internet e ela permite a instalação e habilitação dessa caixa em poucos minutos. E através do GSM, eu posso estar padronizando essas políticas para que elas sejam uniformes entre todas as caixas. Então, com o GSM eu consigo agrupamento de devices, posso gerenciar as administrações baseadas em perfil. Então, a minha equipe pode ser segmentada por região, então cada especialista pode administrar caixas de uma determinada região. Ela pode ser baseada em templates, todas as configurações, eu posso salvar um template e deixar armazenado no GSM para, de repente, num desastre que acontecer com a caixa, eu tenho esse template salvo e posso facilmente inserir ele novamente naquela caixa. Também posso fazer o gerenciamento centralizado de usuários, gerenciamento de políticas, posso salvar todas as políticas também e deixar na caixa disponível a qualquer momento fazer um novo deploy na caixa, centralizar os logs de todas as caixas. Então, não preciso me preocupar em ter guardado em uma planilha o endereço de todas as caixas e acessar individualmente cada caixa para extrair esses logs, tanto gerenciais como logs detalhados de auditoria. Posso também criar uma comunidade de VPN, o próprio GSM pode gerenciar todas as caixas, criando aí uma comunidade dessas VPNs, interligando todas as caixas. E com isso, também dentro do GSM, eu posso fazer uma auditoria de fluxo de trabalho e controlar a implantação dessas caixas. E como falei no slide anterior, o autoprovisionamento, o Zero Touch, onde eu posso estar facilmente implantando uma caixa em localidades distantes. Vou estar passando agora também por uma interface do GSM na aba Inventário, que é onde traz todas as caixas de UTM que estão sendo gerenciadas pelo GSM. E através desse gerenciamento, por grupo, eu consigo chegar na caixa que eu posso interagir. Clicando aqui, eu acesso a interface gráfica da caixa desejada. Tenho também as configurações direto na caixa UTM. Dashboard totalmente interativo com informações por geolocalização, por usuários ativos, atividades web, e até mesmo já detecção de ataques de rede, malwares e ameaças. No GSM também, aqui eu gerencio as comunidades de VPN, templates de configurações, e é onde eu crio o provisionamento. Onde eu posso criar aqui um device e através de algumas informações, como eu falei, o appliance é ligado à internet e recebe essas configurações automaticamente. Gestão de políticas. Posso criar políticas e fazer o deploy facilmente nas caixas. Por template, posso criar vários pacotes. Também, toda configuração feita localmente no UTM, eu posso estar fazendo através da interface do GSM. Inclusive, customizando os relatórios para gerencial ou técnico. Então, tenho dois tipos de relatório. O gerencial, onde traz informações sumarizadas. E um em planilha Excel, CSV, que traz relatórios na linguagem tecneis, escovamento de bit. Também posso acompanhar todos os pacotes que estão na fila para deploy. E o bacana do GSM também, que ele não insere as políticas ou uma configuração direto na caixa antes de uma auditoria. Então, eu posso nomear vários auditores ou ter apenas um auditor. E ele tem como analisar essa política ou essa configuração antes mesmo dela ser aplicada. Então, ele gerencia também os objetos, os usuários, a parte de eventos de cada caixa. Então, nesse gerenciador centralizado, eu consigo gerenciar inúmeras caixas, independente do tamanho da caixa ou da localidade que ela esteja, nessa única tela.